Você está pronto para um super quiz todinho sobre a Ana Castela? Fique até o final que eu garanto que você irá adorar! Comenta aqui embaixo as suas respostas. Partiu? Pergunta 1 Qual é o nome correto da Ana Castela? Ana Carla Castela, Ana Maria Castela ou Ana Flávia Castela? O nome dela é Ana Flávia Castela. Pergunta 2 Qual é a verdadeira Ana Castela? Eu achei que esses cabelos ficaram super bem nela. E vocês? É a letra B. Pergunta 3 Complete a música. Pergunta 4 Quantos anos Ana Castela irá fazer em 2024? 21, 19 ou 23? Ela vai fazer 21 anos. Pergunta 5 Onde nasceu a boiadeira mais famosa do Brasil? Mato Grosso do Sul, Brasília ou São Paulo? Mato Grosso do Sul Pergunta 6 Qual foi a primeira música de Ana Castela? Nosso quadro? Roça em mim ou boiadeira? E a resposta correta é... Boiadeira Pergunta 7 Adivinhe quais são os olhos verdadeiros da Ana Castela? E a resposta certa é... É a letra C Pergunta 8 Encontre a foto que se repete Hum... Eu acho que sei quem você vai dizer Pergunta 9 Qual é o estilo musical da Ana Castela? Sertanejo Sertanejo Funk Ou forró Pergunta 10 Quem canta essa música com a Ana Castela? Me emociona Eu não Você não brinca comigo Que meu coração... É o Gustavo Mioto Não emociona Eu não Você não brinca comigo Que você tá cruzando a fronteira Esquece não Que mais eu posso... Pergunta 11 Quando foi o início da carreira de Ana Castela? 2019? 2020? Ou 2021? Foi em 2021 Pergunta 12 Complete a música Eu, a emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Pergunta 13 Em qual rede social Ana Castela fez o maior sucesso? Instagram? TikTok? Ou Twitter? Foi no TikTok Pergunta 14 Qual música da Ana Castela você prefere? Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou bagagem Eu tô se eu não sou Odeiro forçado E saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim Agora o nosso quadro Casando na igreja Vem correndo nos comentários Dizer qual você prefere Pergunta 15 Adivinha a música pelas letras embaralhadas? É a música neon É porque eu sou da roça Que eu não rodo no asfalto Eu faço atento Pergunta 17 Pergunta 17 Qual é a verdadeira Ana Castela? Agora, enquanto você pensa Que tal deixar um like pra mim, hein? Ai, muito obrigada Pergunta 18 Complete a música Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Pergunta 19 Em que cidade Ana Castela está morando? São Paulo Londrina Ou Fortaleza? Em Londrina E a pergunta 20 é Qual dessas fotos Você mais gostou? Eu adoro a foto número 1 Pergunta 21 Que música Ana Castela Canta com a dupla Israel e Rodolfo? Nosso quadro? Bombonzinho Ou boiadeira? Bombonzinho Pergunta 22 Qual é a boca verdadeira da Ana Castela? E a resposta certa é É a alternativa B Pergunta 23 Encontre a foto que se repete Pergunta 24 Com quem a Ana Castela nunca cantou? Com a Anitta? Com a Ludmilla? Ou com a Simone Mendes? Ela nunca cantou com a Anitta? Pergunta 25 Quem canta essa música com a Ana Castela? É a MC Melody Pergunta 26 Qual acessório não pode faltar no visual da Ana Castela? Saia? Tênis? Ou um chapéu? Acertou quem disse Um chapéu Pergunta 27 Complete a música As meninas da Pecuária É top 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 Quando o Belante toca A mulherada no galope Quando o Belante toca É top É top É top Pergunta 28 Qual cantor foi o namoradinho de Ana Castela em? Gustavo Lima Gustavo Mioto Ou Luan Santana? Foi o Gustavo Mioto Pergunta 29 Qual música da Ana Castela você prefere? Ai, cê tira do pouso Chiclete de medo Daqueles que você só usa pra beijar Ah, como eu queria Ser o chicletinho que tá na sua boca Na cama cê tem talento Semana do movimento Tem de tudo Só não tem sentimento Nesse corpão morena aí Derrete na boca E vão bombonzinho Vem correndo nos comentários dizer qual você prefere Pergunta 30 Adivinha a música pelas letras embaralhadas? Se você disse pipoco Você realmente é fã da Ana Castela Agora, qual vídeo você escolhe?